Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar gravando um pouquinho, preparando meu almoço. Hoje eu tenho tudo pra fazer. Arroz, feijão, carne. E vou fazer um legumezinho, né? E eu quero agradecer a cada um que tá chegando aqui no meu cantinho. Eu também tô indo lá retribuir o carinho de cada um que tá chegando. Pessoas novas. Comenta, compartilha, deixa o like. O like é muito importante, né? Na recomendação do canal. E também quero agradecer as meninas que estão sempre aqui comigo. A Alessandra, a Cris, a Neuza. São muitas, né? E eu até agora até fujo da mente. Mas tem muitas meninas que estão sempre aqui comigo. A Francisca, tem muitas. E se eu for citar o nome aqui vai ser muito. Então, quero agradecer o carinho de cada um que tá sempre aqui comigo. E é isso. Vamos para mais um pouquinho de almoço. E é isso. A Manu tá aqui, gente, fazendo barulho. Olha a praça, gente. Mas o sol descreveu. O sol esconder que eu vou na praça. Tá bom. Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Fala assim, agora é o momento de fazer almoço. E eu vou fazer bagunça. Não é isso? E eu já tá, gente. Eu já organizei a casa toda. Já tá tudo organizado. Agora só falta mesmo o almoço. Graças a Deus, né? Fazer o almoço agora. E é isso. Eu já vou começar aqui com o feijão, gente. Eu vou dar uma lavada na ele. Nem porque eu tenho coxulho e deixar de molho. Uma vez ou outra, assim, a vez eu dei. Mas eu não tenho coxulho. Vira o que ele! Vira o que ele! Não, esse feijão ele cozinha tão rápido. Eu nem preciso deixar de molho. Eu vou lavar. Eu vou lavar. Porque já lavei, né? Aí eu volto a fazer assim. Eu coloco o feijão pra cozinhar só na água. E coloco um pouquinho de colorado. Pra ele ficar bem bem. E quando tem beterrado, eu coloco. Quando não tem, eu coloco só o feijão mesmo. E depois que ele cozinha, eu faço tempero. Perfeito, mãe? Vou colocar um pouquinho aqui de colorado. Acho que eu vou ter que colocar água. Vou colocar mais um pouquinho de água. Aí, como o feijão vai cozinhando, já vai vir pra montar. Pra poder pegar tempero. Eu tirei e carrego. Vou fazer agora o meu alvo. Eu vou temperar ele aqui. Vou dar uma lavada. Dei lavada. Vou colocar um pouquinho de água nele. E aí, cortar um pouco, né? Porque ele tá muito grande, ó. Eu vou cortar um pedacinho. Pra poder fazer o alvo inteiro. Aí, enquanto ele vai pegar o alvo inteiro, aí eu volto a fazer no arroz. E com o alvo, não é? Eu vou cortar um pedacinho. Eu vou achar ele muito grande. Olha isso. Eu vou dividir aqui no meio, ó. Porque ele tá tão grande, ó. Eu queria fazer ele na pressão. Mas eu tô com medo de fazer na pressão. E as meninas não gostaram. Aí eu vou fazer ele frito mesmo, ó. Cebolado. Aí eu já vou temperar logo, porque depois o almoço pra gente. Mãe! Mãe! Ó, mãe! Oi! Qual a roupa que você vai escolher? Que é uma praia, uma praia, ou na praça? Que é na praça? Hum! A mãe vai escolher o almoço, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, gente, pra mudar a máquina, pra fazer um bagulho, porque eu já vou. Eu tô me acordando aqui, vai, pra fazer uma coisa. Tá me esperando a máquina parar, né? Que a gente já pode ter muito barulho. Já parou agora. Aí eu tô fazendo... Ih, meu irmão, essa galinha aí ninguém merece, né? Olha o almoço aqui. E agora? E agora? Eu já adiantei as coisas aqui pra me ver. E o carré também já tá temperado. Já temperei o carré. Gente! Gente! Vou colocar aqui o sol. Tem que colocar muito sal, que eu tô com medo de colocar muito sal, não pode. Eita, comidão! Vou colocar água, agora eu vou colocar água fresa. Vai, meu Deus, esse galinha aí, não é? Pô, a galinha vai tirar o feijão da boca dele. Colocou feijão na boca da galinha? Não, mãe. Meu Deus! Vai, dá! Vai, vai. Olha a situação. Vê o que ela fez, gente. Aí diz ela que colocou feijão na boca da galinha e tá tirando. Apertando a galinha. Não é assim, não, mano. Que tira, não. Aperta aí a galinha pro pessoal. Só assim pra eu não poder fazer alguma coisa. Tem que deixar ela fazer essa bagunça toda aqui, ó. Arrozinho já adiantado. Feijão. Agora que tá começando a pegar pressão, vou marcar 20 minutinhos só. E o carré eu já coloquei alho. Eu coloquei um sachê desse aqui, ó. De sazão. Um pouquinho de vinagre. E mais um pouquinho de sal. E coloquei três dentinhos de alho também. Agora eu vou tá ralando aqui esses dois dentinhos de alho aqui, ó. Pra mim poder temperar o feijão. E depois eu vou fazer esse chuchu. Olha como esse chuchu tá grande. Ele nóve. Vou fazer esse chuchu. Aí o feijão ainda tá na pressão. Depois que sair da pressão, o tempero já tá pronto, ó. Aí ele adianta mais rapidinho. Gente, eu vou fazer aqui o... O chuchu. Eu gosto de fazer ele refogado. Aqui só tem o alho na cebola. Quer dizer, até esqueci da cebola, olha. Aqui só tem o alho. Aqui só tá o alho. Aí eu vou colocar o chuchu. E vou colocar o fazão também. Só que eu não vou colocar o fazão todo mundo. Vou colocar só um pouco. E vou colocar também, gente. Eu vou fazer ozinho aqui, ó. Tomate, coentro e... Cimentão. Eu esqueci da cebola. Vou colocar a cebola no caverro. Tá bom. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Pra poder... Agora eu tô fazendo aqui também. Se eu coloco um pouquinho de colorau, eu acho que ainda não é preciso não. Deve ficar branco, né? Eu acho que eu vou botar assim. Deixa eu pegar o colorau. Vou colocar bem pouquinho. Mas eu tô colocando assim, né? O chuchu. Vamos mexer aqui, né? Pra poder juntar. Deixa eu aumentar o fogo. Esse fogo tá muito baixo. Fica muito bom, gente. O chuchu, assim, com coentro, pimentão, tomate. Tá uma delícia. Ó. Agora vou acrescentar aqui a água. E deixar ele cozinhar. E já vou fazer o... Temperar o feijão. Como eu já adianto o alho, né? O alho já tá... Já tá ali, ralado na canelinha. Só esperar sair a pressão. Já tá até saindo. Pra poder fazer o tempero. Depois só fritar o carneto. Já aqui no tempero do feijão, né? Vamos colocando aqui o alho. Vamos ver se... Cozinou. Cozinou? Cozinou até demais. Deixa eu colocar essa tampa aqui. Vou colocar um pouco de salzão aqui no ar. E aí, ó, eu vou acrescentar um pouco de salzão aqui. E vou deixar o caldo engraçado. Hoje eu não tô lavando um pouco. Tô lavando hoje só os panos de chão, né? Os tapetes. E os... Lavei os panos de prato primeiro. Com os panos de pia. E agora eu botei pra lavar os tapetes e os panos de chão. Aí amanhã eu lavo roupa. Eu já vou fazendo o rosto, gente. Já vou logo... Terminando as louças. O que eu tô fazendo, né? A comida. O que eu tô pra deixar pra lavar... Depois que eu tomo de sal, misericórdia. Tanto a louça que não tem fim. Tanto a louça que não tem fim. Aí eu acho que eu tô... Tá bem cedo ainda. Ainda vai dar 11 horas. São 10 e poucas. Mas eu já... Já vou começar a fritar aqui o... O chameiro. O chameiro. Eu quero que a comida tá toda pronta. Só que o chameiro não cabra de fim de novo. Aí eu já vou fritar logo também, sabe? Porque tá logo livre de fundo. Mas também vou fritar agora só o do almoço. E o resto é frio não. Mas tá muito grande, né? E o resto é frio na janta. Deixa eu apertar aqui direitinho pra poder fazer. Aí eu deixei ele fritar. Depois que ele frita esse lado aí o antivílio, né? Vamos botar um pouquinho de cebola. Pra ficar bem gostoso. Eu já fritei aqui os dois lados. Eu virei já o lado. Só que aí... Aí depois que eu acrescento aqui a... A cebola. Aí eu deixei ele fritar mais um pouco. Aí eu deixei ele fritar mais um pouquinho, né? E depois que ele frita todo, aí antes de finalizar eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga. Porque tá com gostinho de manteiga que é muito bom. Deixa eu abafar aqui agora, pegar a tampa. Pra poder deixar ele acabar de fritar. Tem que ver depois que a... Que a cebola... Muxou, né? Não rendeu nada, gente. Nem parece que tem cebola aqui. Colocar um pouquinho agora de margarina aqui. Pra ficar finalizando. Aí o almoço já tá pronto. Ainda tá bem cedo ainda. Esperar, dá pelo menos umas 11h30. Pra fazer... Deixa eu almoçar. Aí fazer um suquinho também. Ó, o suquinho é rápido. Gente, o almoço já tá todo prontinho, ó. Carreta. Aqui tá o... Refogadozinho de chuchu. O arroz com cenoura. Já que eu almoçar, Manu, tá cedo. E o feijão. Já ficou bem grossinho. E é isso, gente. Tudo prontinho. A única coisa que falta é o suco. Mas o suco é bem rápido, né? Aí eu faço na hora que eu for almoçar mesmo. Depois do almoço que tá todo pronto, Manuela me inventa de pedir mingau. Aí eu vou fazer, porque ainda tá muito cedo pra ela almoçar. E ela não tinha tomado mingau ainda hoje, não. Ela, de manhã, ela comeu um pão com manteiga. E coloquei um pedaço de mortadela. Ela comeu o pão todo, gente. Com manteiga e mortadela e um copo de... Meio copo de leite com nescau. Eu até achei estranho que ela não é de tomar nescau assim no copo. Mas hoje ela tomou. Aí agora ela pediu a mamadeira de mingau. Eu tô fazendo mingauzinha aqui pra ela. Aí quando der umas meia-dia e meia-dia e vinte por aí, a gente almoça. Porque agora que é onze horas. Aí ela toma a mamadeirinha. E é rápido. Isso aqui é cremojema de chocolate. A gente olha pra isso. Ela tá fazendo o mingau dela, ó. Aí eu venho trazer o mingau pra criança mamar. Olha pra quê. Mas ela acordou muito cedo. Eu saí de casa hoje pra caminhada. Era cinco e quarenta. Cheguei seis e vinte. A menina já tava acordada. Acordou cedo. Aí agora pronto. Ficou o mingau aqui, ó. Pra tomar só quando ela acordar. Eu vou estar fazendo um suquinho, porque a barulha já tá pedindo comida. Já bateu a fome. Meio-dia. O estômago logo a viva, né? Fazer um suquinho aqui. Pra poder a gente avançar. Gente, pensa numa coisa que é tão difícil. Pelo menos pra mim, né? É a reeducação alimentar. Porque eu estou de reeducação alimentar, eu teria que ter colocado duas colherzinhas só de arroz, né? Tô eu colocando três colherzinhas de arroz. Coloquei bastante chuchu também. Apesar que o legume, né? Eu acho que não engorda, não. Mas eu acho que no arroz eu teria que ter diminuído um pouco a quantidade. Né? Pra quem tá de reeducação alimentar, eu teria que ter colocado menos quantidade de comida. Vamos almoçar, pessoal. Ó, coloquei um pouquinho de chuchu. Um pouquinho não. Tem até bastante. Um pouquinho de arroz, feijão e um pedacinho de carré. Na minha teimosia. Nem podia estar comendo. Porque agora que eu tô melhorando o forno. Mas eu botei bem pouquinho. Fiquei com vontade de comer. Aí eu botei um pedacinho só. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long... Lavei os tapetes, gente, ó Os tapetes do banheiro Da cozinha E os panos de prato, ó Esses paninhos aqui que eu uso pra secar a pia Aí amanhã eu lavo as roupas Tem bastante roupa pra lavar amanhã, ó Só que eu não vou lavar roupas hoje, não Aí amanhã eu lavo as roupas Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí, ó Pra fortalecer aqui o cantinho E é isso Fiquem todos com Deus E até nossos próximos vídeos